Mais de 600 profissionais contábeis prestigiaram o quinto encontro paranaense da mulher contabilista. O evento aconteceu na cidade de Caiobá, no litoral do estado. No primeiro a gente começou com 200 participantes, nessa edição chegamos a 600. É uma alegria enorme poder contar com o público desse tamanho e da qualidade que tem o público hoje aqui nesse evento. De dar os parabéns a Lucélia por esse grande evento. Eu nem imaginava que era tudo isso. As mulheres realmente elas tem um tratamento especial com a contabilidade, a forma delas ser mais autênticas, ser mais carismáticas. As mulheres elas tomaram conta da contabilidade brasileira e eu fico muito feliz com isso. O Contabilidade na TV é um oferecimento da SCI Sistemas Contábeis. Mais informações, acesse o blog contabilidadenatv.com.br Até a próxima edição. Tchau!